É preciso amor pra poder cursar, é preciso paz pra poder subir, é preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a margem e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cursar, é preciso paz pra poder subir, é preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história, cada seis anegam o dom de ser capaz e ser feliz